A Nuestra Terra de Deus também fez o mundo luz A Nuestra Terra de Deus também fez Altar da Virgem e Mãe de Jesus E o Número 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 de Deus E o Número 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 e o S imagen É hoje e estamos de novo Oh, Manael Motorista 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 Isto é para pintadelos. Tenho pouca pinta de música. Este é mais músico do que eu este. Este é que tem pinta de música. Estamos a falar com o Luís. Rui, Rui. O futuro futuro presidente do grupo. Assim é que os que vejam. Nós vamos guardar Pinhel. Pinhel Almeida. Eu já tenho aqui conhecimento. Da colher. 41. Gosto aqui da... 47. Da... Chega ao mirão eles ficam assim Vespo. 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 É o que eles querem. Vespo. Vespo. Com a mini sanha. Antigamente. Já nada acontece. Vespo. 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 Vamo lá! Quero ver toda a gente vai estar comigo, vamo lá! Vamo lá! É o que eles querem, Veste, veste, com a miseria antigamente já nada acontece Em Casas na Rua, veste, veste, É o que eles querem, veste, veste, de trataram-se um pouco Antes então eu te engano l driving. Chega aqui, chega aqui no banho amado Olha que eu vou ir pra ele ficar no meu mar Chega aqui, chega aqui, chega aqui meu banho amado Olha que eu vou ir pra ele ficar no meu mar Chega aqui, chega aqui, chega aqui meu banho amado Olha que eu vou ir pra ele ficar no meu mar Chega aqui, chega aqui meu banho amado Olha que eu vou ir pra ele ficar no meu mar Deixa comigo, deixa eu me enganar Oh, pode-te bem rapaz, pode-te bem Deixa eu ir pra ele, já tens e tens a levar Oh, pode-te bem rapaz, pode-te bem Deixa comigo, mas júri um barato Oh, pode-te bem rapaz, pode-te bem Deixa eu ir pra ele, já tens e tens a levar Oh, pode-te bem rapaz Oh, pode-te bem Olha que eu vou ir pra ele Oh, pode-te bem rapaz Oh, pode-te bem rapaz Oh, pode-te bem rapaz Um, pode-te bem rapaz Oh, pode-te bem rapaz Oi, eu vou me refirar Deixa eu me chutar, não é lá É aí, mas pode-te ficar pra terminar, vamos embora deixa que eu chunto Deixa que eu chuto Deixa que eu chuto Deixa que eu chuto Oh, já está, chutei E agora vamos ao próximo tema do nosso amigo Emanuel da Brunada. Oi, 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 sinto o teu corpo almoçar no meu, sobe a função e vou ao seu. É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração. Entregue é paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entregue é paixão Ai, 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 não sabes onde parar Ai, 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 não sabes onde parar Não te explico, não te explico Não te explico, não te explico Não te explico, não te explico Aquí não vai numa mãe Você vai estar lá Não te explico, não te explico Não te explico, não te explico Não te explico, não te explico Ai, quem ribais do mercado Can, tu te explico ali Boa! Boa! Não t Switch, não t Hack, só não tu serão todos тут Não tchu se eu não costumem Não t Ich, não tche Essa é de tudo vai começar Central e sindical Aí Não t свободas Não tpperam em ti Não tchu se手 não sentir Não tenschli Não tchu se eu não costumem Não t Yours tính Não tchu se eu não costumem Nãoถ Latin哪 Existe um passo É a نہیں traga Não tchu se está ficando um clube Nadores bit Não tchu se eu não costumem Olha o outro porção! Pra que a sua jogada Fosse sobre me desanimar Fosse sobre me balada, espirinha Toma vergonha, mas vai se atualizar Que nada, que nada Só tem sua jogada Você não me pega, ai, ai Não me pega, tadinho, tadinho Vai terminar sozinho Você não me pega, ai, ai Não me pega, tadinho Como é que é, pessoal? Eu quero ouvir! Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai Ai, gente Tu me quer. Vale, que vale, que vale O... SH UP! Uma mulher tão uita e não podia sufre de amor Você não ficou gosto que eu de ser Lumpou de ti Uma mulher tão uita e não podia sufrir o amor Ele gostou de ser michael Ele gostou de ser michael Ele gostou de ser michael Ele se lembra de amistá Eu gostou de ser michael Ele gostou de ser michael E no sabor do seu corpo Desta coisa toda Não viste só aquela E só por aqui nasceu Amores, que amores Tenta ficar na sua Eu acho que te procuro Não vais achar ninguém Olhos do teu lado Tenta ficar na sua Desta coisa que é Só por aqui nasceu Amores, que amores Tenta ficar na sua Eu acho que te procuro Não vais achar ninguém Olhos do teu lado Tenta ficar na sua É isso mesmo pessoal Como é que é? Estamos nos homens Combina com os filhos São os meus lábios Que eu quero beijar A ansiedade Só tens quando foste ver É só comigo Que podes acertar Mas tu existes A me dar outros braços Nem imaginas Amores, que amores Ainda não viste De tratar o teu lado Ando a ser eu Todos te ficam mal Não vejo que eu sou aquela Que só por aqui nasceu Amores, que amores Tenta ficar na sua Eu sou eu Mais que te procuro Não vais achar ninguém Olhos do teu lado Tenta ficar na sua Não vejo que eu sou aquela Que só por aqui nasceu Amores, que amores Tenta ficar na sua Eu Mas tu existes Não vais achar ninguém Olhos do teu lado Tenta ficar na sua É isso mesmo pessoal Estou me estar de ver E é mais uma ótima Para terminar Como é que é Como é que é Mas tu existes Eu sou aquela Que só por aqui nasceu Amores, que amores Tenta ficar na sua Mas tu existes Amores, que amores Não vais achar ninguém Que podes acertar Tenta ficar na sua Mas tu existes Eu sou aquela Que só por aqui nasceu Amores, que amores Tenta ficar na sua Eu Mas tu existes Não vais achar ninguém O banheiro do teu lado E tu existes Tenta ficar na sua E é para que vai Sua É isso aí Quero dar-te um abraço Não penses que é brincadeira Anda cá, oh pai Anda cá, oh pai Tenta ficar na sua Mas tu existes E tem um abraço E tem um abraço E tem um abraço Música